Fala meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade Aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil e de todo o mundo Vocês que estão sempre aqui com a gente, nos acompanhando neste trabalho Nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica Muito obrigado sempre! Quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam As pessoas que estão sempre aí ajudando nossa família, apoiando este trabalho Muito obrigado pela generosidade de todos vocês Gratidão imensa, tá bom? Do fundo do coração E eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem Independente de onde vocês se encontram Aonde vocês estão, né? Poxa, eu fico extremamente lisonjeado Por ter a companhia de todos vocês Poxa, eu fiquei um... Não fiquei muitos dias sem aparecer, né? Se eu fico, pô, se eu fico dois dias, o povo pira Pô, dois dias sem vídeos no canal Poxa, será que o Marcelão morreu? Será que o Marcelão foi atropelado e destruiu a carreta? Não, porque um homem daquele tamanho Sendo atropelado, ele vai dar perda total PT na carreta, né? Poxa, será que o Marcelão foi abduzido? Poxa, será que aquela queda de OVNI Lá no Rio de Janeiro, no estado Não foi o Marcelão? Porque às vezes os ETs tentam abduzir o Marcelão Mas o disco voador não conseguiu voar Com aquele homem daquele tamanho E o OVNI lá em Magé Era o Marcelão que deu PT no disco voador dos ETs Mas eu volto Eu vou, mas eu volto, né? Bom, meus amigos, quanto tempo, né? Cinco dias Mas quando a gente gosta Quando a gente tem o carinho pelas pessoas Que a gente tem amizade Um dia já faz falta Não é verdade? Pois é Mas o Marcelão também precisa de um tempo pra meditar Precisa também de um tempo pra se cuidar, né? Andei passando mal Foi parar no hospital Mas agora eu tô bem Tô me recuperando, né? E aí eu peguei Falei, vou meditar Vou para o plano astral Porque na realidade Eu sou um cara assim meio esquisito Sou muito certo Não, gente Eu sou um cara assim, ó Eu sou 80% astral e 20% aqui Tanto que é difícil lidar comigo É difícil a lida com a minha pessoa Porque eu sou uma pessoa que sou mais o plano astral E aí eu sinto muitas dificuldades para lidar aqui Lidar com as pessoas Lidar com as situações Por isso eu aprendo muito a lidar com as pessoas Lidando com vocês, né? Eu tenho um e-mail de relatos Que é o único e-mail Pela qual você pode fazer Contato comigo, tá? Não existe nenhum outro e-mail Para se falar comigo Do que o do relatos O novo O velho Eu tenho e-mails Mas deu B.O. Aquele relatos lá Estragou Mas os e-mails estão lá salvos E eu leio eles também Então para você falar comigo Você vai falar comigo somente Através do e-mail de relatos E o Marcelo Eu não respondo o e-mail Eu não mando o e-mail para ninguém E não respondo o e-mail Quero já deixar isso claro Para todas as pessoas Que eu não respondo o e-mail Eu não mando o e-mail Se por acaso você recebesse um e-mail Intitulado a mim É falso Estão tentando fazer você De trouxa, otário ou otária Eu não tenho esse tipo de contato Tá bom Então o único e-mail Que você se faz Eu ouvir você Que eu vou ouvir você É no e-mail de relatos O novo O novo e-mail O antigo Não adianta nem mandar Estragou Os e-mails não chegam Eu leio os seus e-mails E a resposta Ela virá através de um vídeo Não intitulado a você Mas são vídeos temáticos O que são vídeos temáticos? Eu escolho um tema Medito sobre esse tema Pergunto aos meus mentores Pergunto aos meus aliados cósmicos Meus aliados astrais Se porventura aquele tema É um tema propício Para estar fazendo um vídeo E uma vez Sendo aprovado Por eles A gente faz um vídeo E vem carregado de energia Encarregado de informações Então funciona assim Para vocês terem uma ideia Como eu ouço vocês Deixa eu abrir meu celular Aqui, peraí Olha o e-mail que eu recebi Hoje Pô, me senti comovido, né? Como é que você nos sente? O que é isso aqui? Olha só Olha o e-mail que eu recebi hoje Olá Estou usando o e-mail de minha mãe Para entrar em contato com você Sou filho da moça Que costuma entrar Em contato com você Pelo Facebook Hoje Hoje, dia 29 Dia 29 Dia 29 é hoje? É hoje Hoje, dia 29 Acabei excluindo ela De seu currículo De amizades do Facebook Não sei porquê Mas fiz esse erro E Após ver minha mãe triste Não pude pensar A não ser Achar uma forma De me reconciliar Pelo meu ato Pois sei que Não devo ditar O que ela pode Ou não gostar Por mais que Não seja Do meu gosto Ela é minha mãe Afinal de contas Peço de coração Que a Seixão Mande um Convite de amizade Para ela Que possa fazer Essa exceção Por ela E por mim Desde que eu já agradeço Já mandei solicitar Eu não fico com raiva Das pessoas Não gostarem de mim Não Porque na realidade Eu Para vocês terem Uma ideia Né Eu sou um tipo De pessoa Que Quem sou eu Para julgar as outras Não é Foi lá Excluiu a mamãe Dos contatos Do Marcelo Mas depois Arrependeu A gente volta Não tem problema não Né Eu sou uma pessoa Que Marcelo é Marcelo é coração Mas eu recebi E vocês estão Meditando Vocês estão Meditando Rapaz Eu ouvi uma Eu ouvi uma notícia Eu ouvi uma notícia Vai prestando Vamos fazendo A leitura Energética Que aqui Aqui não é um canal Que Explora vocês Vendendo Porcarias E Bujingangas Essas tranqueiras Aqui a gente ensina A vocês A ficar esperto Eu ouvi Uma notícia Que um grupo De macacos Macacos Um grupo De macacos Invadiu Um laboratório Com muito Com muitos Muitas amostras De sangue Contaminados Com o coronavírus Com o coronavírus E roubaram e levaram Rapaz Os macacos Os macacos Entraram no laboratório E roubaram E roubaram Várias amostras De sangue Contaminado Com o coronavírus Aqui limita A escrita Senhor Otário Cidadão Otário Rapaz Rapaz Do céu Se brincar Daqui um dia Vai começar Aparecer Os macacos Tudo com o coronavírus Os animais Com o coronavírus Bicho Tá estranho Tá estranho Essas paradas Vai prestando atenção Você Vai analisando Vai vendo O que vai vir Pela frente Eu recebi Uma pergunta De um rapaz No meu Último Publicação De um vídeo Do Facebook Deixa eu pegar Meu tablets Aqui Que nós aqui Nós aqui É multimídia Quando nós Não usa o celular Quando nós Não usa o celular Nós usa o tablets Deixa eu só Pôr aqui O rapaz Fez uma pergunta Que eu achei Eu Achei Interessante Achei interessante A pergunta dele Né Eu quero Com vocês Debater Ah Meus amigos Eu quero falar Para vocês Eu tenho Doze vídeos Editados De relatos São vídeos Editados Relatos Séries Loops Temporais Dimensão Do espelho Estou começando A produzir Estou começando A produzir Em uma escala Meio Full HD Um som De primeira Então Já vou começar Na próxima semana A liberar Um vídeo Ou dois por semana Nisso Nesse sentido Os meus mega vídeos Né Para vocês Ir acompanhando Aí como é Se ela não está Está gravando Aí para vocês Prepare-se Vai vir só Vídeo violento Agora Mas o rapaz Fez uma pergunta Ele fez uma pergunta E fez Várias perguntas E fez uma análise Que eu achei interessante Eu vou ler primeiro Para vocês E depois A gente vai fazer Aqui uma análise Né Que eu acho interessante Não repara Estou Estou gripado Não é o coronavírus Estou resfriado Odeio o frio Eu odeio o frio Oh Meu pai do céu Detesto Deu friagem Mas se ela é igual criança Adoece Estou valendo nada Marcelo Marins Você Presta atenção Marcelo Marins Você passou por vários loops temporais Verdade E não consegue E não consegue sair Porque você não tinha a consciência Que você tem hoje Ou porque algo te prendeu aqui Você falou Que um loop É diferente do outro Do outro Do outro Time 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 Do outro tempo Que temos Que confia no eu maior Pois ele sabe Sabe o que fazer Ter uma conexão Com o eu maior Significa Já estar com o pé Fora da terra Pois meu próprio Eu maior Pode Estar aprisionado Agora É possível manter uma conexão 100% com o eu maior O tempo Para que na hora do loop Ou na hora que a terra estiver em nenhum fragmento do eu superior Casca fora Onde fica o trabalho dos greys Que serão tutores da terra Relacionados a nematões 70 raças que pagaram Sua civilização para a libertação dos aprisionados Às vezes penso que não sou lá As coisas Todas Como no cosmos E que o cosmos Não precisa De um inútil Como eu Ó bebê Não fica assim não Por que você está se menosprezando Hein? Ó Nos outros canais É que você se menospreza Lá você não vale nada Lá você É um inútil Lá você tem que comprar O argonite Lá você tem que comprar O anel O colar O brinco A maquiagem cósmica Você tem que fazer o curso Pago Você tem que pagar Se você ganhar um curso grátis lá Não presta não O curso grátis é só um molde Para você fazer o pago Viu? Então você tem que fazer o curso pago Aí você começa a ser alguma coisa Caso contasse ainda é nada Viu? Aqui não meu amigo Aqui você Você é especial E você não tem que gastar nada Só tem que me ouvir E parar Para Para E pense E reflita E analise Então fala assim Às vezes penso Que não sou lá As coisas todas No cosmos E que o cosmos Não precisa de um inútil Como eu Se você fosse Uma viga de concreto Como quer Como que Um dos seguidores Que seguisse O chamado despertar O que te motivaria A lutar Para se libertar De seres Que você Nunca viu E que se vê Ser Caga todinho De medo Pois acho Que se eu Ver um espírito Eu infarto Ou enlouqueço Talvez o medo Dentro de mim O medo Dentro de mim Me impede De tentar Vamos lá Vamos fazer uma análise Aqui né Vamos lá Você começou a pergunta Marcelo Marinhos Você passou por vários Loops temporais E não consegue sair Não é que eu consigo Sair querido Eu posso sair Simplesmente Eu desencarno Se eu desencarnar Vou embora Eu posso Eu tenho Acredite Eu tenho A opção Para ir embora Eu não estou preso Na terra Eu não estou Em missão De aprisionamento Eu sou um ser livre No cosmos Eu estou Em uma missão De ajudar Outros seres Cósmicos Então assim Eu não estou Preso Eu posso Se eu desencarnar Eu posso optar Em ir embora E deixar este mundo Isso É um Um dos fatores Existenciais De mim Do que eu sou Tá bom Então vamos lá Você passou por vários Grupos temporais E não consegue sair Porque você não tinha Consciência Que você tem hoje Ou porque Algo te prendeu aqui Sim Algo me prendeu Não Algo me prende aqui O que me prende aqui São vocês Porque Se você já assistiu Todos os meus vídeos Você vai entender Que Eu sempre fui Uma criança Diferente Das outras Um adolescente Diferente Dos outros Um adulto Diferente Dos outros Eu Eu não me considero Pra te falar Pra falar a verdade Eu nem me considero Humano Tô vestido de humano Mas não me considero Hum Eu sempre fui Digamos Antes Me sentia obrigado A viver Em duas realidades E ter que Aprender a disfarçar Para as pessoas Que Eu estava vendo Coisas Que elas Não viam Eu ouvia Coisas Que elas Não ouviam E pra que Elas não pensassem Que eu fosse louco Eu tinha que interpretar Via cores E energias Que minha mãe Me ensinou A olhar nos olhos Das pessoas Ao falar com elas Se um dia Você pudesse Conversar comigo Você vai ver Que eu sou uma pessoa Que eu vou puxar O seu olhar Eu vou olhar Dentro dos teus olhos E isso é uma coisa Que eu tenho Desde criança Porque minha mãe Me ensinou Que pra que eu não Ficasse parecendo Um doido Meio maluco Observando Nessas pessoas Assim Com o olhar Distraído Com o olhar Perdido Minha mãe disse Olha Foca nos olhos Da pessoa Que você vai conseguir Se controlar Então eu tenho O hábito De olhar Conversar Dentro Olhando Dentro dos teus olhos Isso virou Dentro de mim Uma função Automática Então eu falo Pra você Como eu disse No começo Desse vídeo Eu sou uma pessoa 80% astral Eu sou uma pessoa Extremamente plano astral Por isso Eu sinto muita dificuldade De conviver Aqui com as pessoas Eu não sou uma pessoa De fácil convívio Não Eu não sou uma pessoa De fácil lida Porque na realidade Eu não interajo Da forma humana Eu interajo De uma forma mais Eu maior De uma forma mais Diferente Do que tem aqui Tanto Que de uma certa forma Eu sou um tanto Quanto antissocial Eu evito De conviver Com as pessoas Porque Não é arrogância De forma nenhuma Mas é uma certa Intolerância Às pessoas Intolerância A estar perto Ou sentir A energia Delas Porque É como se Eu Visse Que essas pessoas Não são reais Seria mais ou menos Assim Se é que eu posso Me fazer Entender Você Seria assim Uma coisa Meio Natural Dentro de mim É que Tipo assim Pô Vou conversar Com a pessoa Mas a pessoa Ela nem sabe O que ela é A pessoa Não sabe Ela fala Tanto assim Ela fala Pelos cotovelos Mas acreditando Que aquilo É verdade Então sabe Quando você Fala assim Pô Nem compensa Nem compensa Conviver Nem compensa Relacionar Porque Quando A pessoa Se desdobra Aí você Vê quem É de verdade Ela Aí sim Esse compensa Você conversar Ou trocar Informação Pode soar Um pouco Um tanto Quanto arrogante Concordo Com você Pô Isso é arrogância De uma certa Forma No ponto De vista Tridimensional Pode ser arrogante Não vou Discutir Que não seja Mas de uma forma Espiritual Você vai entender O porquê Que os espíritos Ou os seus maiores Ou os seres Do outro plano Ignoram os que estão aqui Por que que ignora Por que que eles lá Ignoram os que estão aqui Porque os que estão aqui Nem sabem o que são Nem sabem o que é O tridimensional Fala besteira O tempo todo Ele fala Asneira O tempo todo Tem gente que se conclama Imperatriz do universo Cara Meu Ah eu sou Imperatriz do universo Eu sou Imperador do universo Ah eu Eu existo no universo Desde que o universo existe Gente É tanta Banalidade Mas é tanta Asneira Que o que que acontece Os seres espirituais Ignoram Porque Seria mais ou menos assim Você conversar com um cachorro Conversa com um cachorro Com uma galinha Pra você ter uma ideia Olha como são as coisas Quem já viu um vídeo De um cachorrinho Colocado num aquário Por uma piton Aí o cachorrinho Ele tá meio assim Ele olha assim Pra câmera Filhote né Deve ter ali Uns dois meses Três meses A piton A piton encara ele Assim ó A piton A piton é uma cobra Lá pra que lado da Ásia Que nós temos a sucuri né Então a piton Ela encara ele O cachorrinho faz assim Na câmera Assim ó E a piton E pega ele Rapaz Esse vídeo Que virou até um Virou um Esqueci o nome É tipo É tipo esses clipezinhos Gente Ai nossa Que horror Ai que horror Nossa Que absurdo Como que tem coragem De pôr um cachorrinho Porque o cachorrinho Ele olha doce Pra câmera A piton A piton Tá assim A cobra E ela Que hipocrisia Cara Que hipocrisia Que bando de otários Que lixo de humanidade Qual a diferença De um cachorro Pra uma galinha Pra um sapo Pra um peixe Porque a sua Comodidade O cachorro Você escolheu Na sua cultura Pra ser o seu Bichinho De estimação Mas na realidade Ele é a mesma coisa Do que uma minhoca Todos os seres Eles São seres Viventes De uma certa forma Com consciência Então é hipócrita Muito irracional Você se doer Por esse vídeo Por esse vídeo Ai meu Deus Ai nossa Que horror O que? Horror Quando na realidade Se for pra jogar um rato As cobras Se alimentam de rato Joga aí Ah ela tá comendo um rato Ah A cobra Ela tá comendo Um sapo Ah a cobra Joga um sapo Pra cobra comer Ai a cobra vai lá E tchop Pega o sapo Ah joga a galinha Joga a galinha Tem muitos criadores Que jogam a galinha Aqui Na nossa cultura Eles jogam A galinha E a cobra vai lá E por que não o cachorro? Por que hipócritas? Por que não o cachorro? Porque você não come o cachorro? Mas na China Eles comem o cachorro Na Ásia Eles comem o cachorro assado Igual o frango assado Eles comem espetinho De carne de cachorro Por que não? Por que não jogar o gato Pra cobra? Por que? A cobra não pode comer o gato? Ela só pode comer o pato A galinha Ela pode comer o rato O ratinho O sapo Mas o cachorrinho não É por isso Que os seres astrais Não dão contato aqui Porque é uma humanidade Tão idiota Tão escrota Tão de nojo Cara É tanta hipocrisia Na terceira dimensão Que os seres espirituais Não dão contato Não Gente A Zé falou O que? Falar que esses bandos De animais? Não Qual que é a diferença? Do cachorro pro rato Do cachorro pra galinha Do cachorro pro sapo Aí você se doeu Vendo aquele videozinho O cachorrinho lá Quieto assim Ó Aí o cachorrinho Dá aquela olhada Tipo assim Que que é isso? E apitam Ela Ela Encara ele assim Ó Uma serpente E pá Ela faz o que ela Costuma Ela É a natureza dela Fazer Você se doeu Eu não me doí Nem um pouquinho Quando eu vi Natural Natural Essas coisas Por quê? Porque na realidade Pô Vai reclamar Que os asiáticos Que comem cachorro E comem gato Os caras assam Cachorro lá Tem sopa de cachorro Sopa de gato Espetinho de cachorro Cachorro assado Igual frango assado Qual que é a diferença? Né? Né? Então você vai ficar vendo Pô Tu tem que Tu tem dó Disso? Então É por isso Que a humanidade Aqui Ela é Tão Atrasada Então é por isso Que as vezes Eu tenho As vezes Eu evito contato Com as pessoas Eu sempre fui uma pessoa Que não sou de Na casa de vizinho Mal Ó Mal Mal Vou na casa Dos parentes Meus tios Podem contar Marcelo Veio aqui Na vida toda Quantas vezes Meus primos Falam Marcelo Nunca vem Na minha casa Não Ele é orgulhoso Ele é muito Parece que ele é orgulhoso O rei na batcaverna Marcelo vive Na batcaverna dele Porque na realidade Eu tenho dificuldades De lidar com humanos Por quê? Porque eu vejo espíritos Desde criança Eu comecei a me projetar Vendo seres astrais Que humano nenhum consegue entender Eu entrei dentro de um espelho E fui parar num outro mundo E eu não estava dormindo não Eu estava acordado De corpo físico Fui lá E voltei E já fui várias vezes Então você começa A distorcer uma realidade Você tenta entender Uma realidade Mínima Pequeníssima Que as pessoas não entendem E aí quando De repente Quando menos espero Vem seres das estrelas O quê? Você veio de onde? Você nasceu na Terra? Não Nós não nascemos da Terra Você é do sistema solar? Não Sistema solar? Não Sistema De onde nós vemos É muito longe Do que vocês podem imaginar Deixa eu te tocar Pera aí Deixa eu te tocar Se é real Ou se eu estou sonhando Ou você é uma alucinação Da minha mente Que está perturbada Não toque Toque em mim Eu sou tão tangível Eu sou tão Digamos De toque Quanto você Só que eu não sou daqui Eu venho de muito longe De onde vocês nunca imaginam Então A minha vida Desde criança Eu nunca me vi Como humano Eu já me vi Como doido Já me vi muito Como doido Eu já me vi Como alucinado Até que o dia Que os extraterrestres Disseram Você é normal Só que você É uma configuração Diferente Do que você vê Ao seu redor Das pessoas E um dia Nós vamos te explicar Vamos mostrar pra você O que você é Não se considere Um louco Um demente Um surtado Ou coisa nesse sentido Você é tão normal Quanto eles Só que você é De uma realidade Diferente Da deles Desde criança Então eu tenho Certa dificuldade Em conviver com pessoas Por que? As vezes as pessoas Falam coisa Eu falo Poxa Quanta Infantilidade Quanta ignorância Tento compreender Então é por isso Que eu tenho Dificuldades Na lida com humanos Eu sou Eu estou humano Mas a minha cabeça Não é humana Há muito tempo Desde criança Desde quando eu vi O primeiro ser Na porta do meu quarto Empunhando um tridente E ali Isso é o que eu me lembro Isso já pode ter acontecido Muito antes Eu não consegui lembrar Mas a primeira Lembrança Quando foi o primeiro Pontapé O estupim Foi aquela vez No meu quarto De sete anos Pra oito anos Começou Olha que coisa interessante Né? Eu nasci em Nós estamos no sétimo universo Sétimo universo Eu nasci no ano de 1977 Sete ao dobrado E na minha idade Justamente de sete anos Sete anos de idade Sete Foi quando eu comecei a ver Um outro mundo Uma outra realidade Talvez eu possa ter visto antes Mas que eu não me lembro Eu não me lembro Então pra mim O que eu me lembro Perfeitamente Com lucidez Como se eu estivesse vendo agora Começou aos sete anos de idade Sete anos de idade Então a energia da casa Então foi quando eu comecei a minha jornada A buscar o entendimento Do que eu sou Do que eu estava fazendo E o que eu ia fazer aqui O que eu vim fazer nesse mundo Se eu odeio essa porcaria Desde criança Quando eu era criança Eu tinha cinco, seis anos Minha mãe me pegava no quarto No domingo à noite Dez, onze horas Pedindo a Deus pra me matar Pedindo a Deus pra me tirar Pra desfazer Pra que eu não existisse Minha mãe me perguntava Meu filho O que que acontece Por que que você fica chorando Deitado na sua cama À noite Fala Mamãe Eu quero que Deus me destrua Eu não quero estar aqui Eu quero que Deus me desmanche Me desmanche como um ser Pra que eu não exista mais como um ser Eu quero que Deus desmanche o meu ser Minha mãe Você é doido, menino A gente não pede essas coisas, não Isso aí Deus te deu a vida Deus te deu Você está aqui É uma bênção você estar aqui Nossa, você deve estar obsediado Vou te levar ao ser No centro espírita Então eu sempre fui assim Então eu tinha dificuldades Na lida com todo mundo Desde pequeno Por quê? Porque às vezes eu ia conversar com uma pessoa Eu ia conversar com uma pessoa E de repente Tinha 3, 4, 5 pessoas conversando junto Imagina pra uma criança de 7 anos Administrar isso E ainda ter que lidar com o medo Imagina eu com essa idade Tendo que administrar isso com medo Muito medo Eu era criança normal Sentia medo E conversando com pessoas Tinha 4, 5 pessoas a mais Tinha seres que eram bichos Eram monstros E eu tinha que lidar com isso Então assim Eu vou falar pra vocês Eu passei muito medo Eu passei muito medo Nessa minha vida Vocês não tem noção Então eu falo pra vocês Hoje eu entendo Por que eu estou aqui E hoje eu sei Por que eu estou aqui Então respondendo a pergunta do amigo Você passou por vários loops temporais E não consegue sair Porque você não tinha consciência Que você tem hoje Ou porque algo te prende aqui O que me prende aqui É a minha missão cósmica De servir a vocês Vocês dão valor hein Vocês dão valor Porque depois eu pego vocês lá no cosmos E dessa porrada A bifa na orelha de vocês Vocês dão valor Cambada Porque na realidade Eu estou aqui justamente por vocês Pra acordar você Pra fazer você acordar Desta realidade Mostrar a você uma alternativa Algo diferente Porque você não tem que comprar nada Aqui você não tem que pagar nada Aqui você não é explorado Aqui você é respeitado Aqui você é honrado Nesse trabalho Eu falo nós Mas é um grupo de seres E estou incluído junto desse grupo Nós honramos você como ser cósmico E é por isso que nós fazemos esse trabalho Pra acordar você Chamar você a despertar Pra que você tenha a sua consciência E a sua, digamos, ligação com o cosmos Porque muitos de vocês estão aqui há muito tempo Muito tempo E não conseguem ter uma chance de sair Essa é a missão Esse é o trabalho Então continuando, né? Você falou em um Você falou que um loop é diferente do outro Sim Cada loop, por exemplo Se um dia vocês veem eu andando com a Ferrari Pô, Marcelão tá batendo de Ferrari Marcelão comprou um iate Marcelão tá lá pro litoral de São Paulo Lá fora de iate Mas Marcelão se arrumou esse dinheiro Sabe aquela história que eu falei Que cada loop é diferente um do outro É porque tem um loop aí que é parecido E eu peguei as morais Rapaz Eu tô uma listinha aqui Todos os jogos da loteria Tô ganhando um atrás da outra Cada aposta meu nome é um Eu já ganhei como Francisco Godofredo José Clementino Rapaz do céu Aí vocês vão falar Pô, Marcelão Tu tá Tu tá embaçando aí Tem alguma coisa errada nessa história Infelizmente é assim Eles mudam e fazem o que bem entender Por isso que essa realidade é uma porcaria Porque eles fazem o que eles bem entendem E você fica a refém Você fica suscetível ao desejo e à vontade deles Por isso que as pessoas não conseguem sair daqui Aí você vai, nasce, cria um vínculo Ama uma pessoa Ama seus filhos Morre e acaba por mim Aí depois você volta E tem pessoas que estão aqui Há mais de 5 mil anos Presos Ah, Marcelo Mas há 5 mil anos foi criado Não Esquece a ciência Esquece A ciência mente a favor daqueles que a aprisionam E continuando Você falou que um loop é diferente do outro Do outro Tempo Que temos que confiar no eu maior Pois ele sabe o que fazer Ter uma conexão com o eu maior Significa já estar com o pé fora da terra Pois meu próprio eu maior pode estar aprisionado Ó, você sabe o que é a conexão do eu maior? Você sabe? Queria te fazer uma pergunta pra você que me assiste O que que é, né? Ter a conexão com o eu maior Ah, quando eu vi o eu maior O meu maior apareceu pra mim e disse Você Meditar precisa muito A força com você está Não, não é o mestre Yoda, não A conexão com o eu maior É você acreditar que ele existe É você sentir que ele existe De uma forma que isso Bata dentro de você Como que isso ressoasse como uma verdade Porque na realidade Ó, tem gente Que acredita que o corpo Ele possui várias camadas espirituais Por exemplo Tem gente que acredita no corpo físico No corpo espiritual No corpo astral No corpo periquital No corpo Pericipicastral No corpo fuleraje astral Eles põem 10 camadas Você é 10 camadas 10 camadas Fatiadas Que juntando dá você aqui Viu? Que dá você Quando você morrer Você vai ser Fatiado Aí você tem que entender O corpo astral Perispírito Pica espírito Imundo espírito Penice pica na veia espírito E no forebes espírito E vai Cara do céu Onde esse povo Quer chegar com isso Nem eles Vai numa palestra De um povo desse E pergunta Pra cada um Você entendeu o que ele falou? A pessoa Não entendi Ele falou assim Que nós somos Temos o corpo Espírito Astral Temos o corpo Imundo Rapaz Tô entendendo mais nada Pera Eu tenho que rever de novo Tenho que pagar mais 10 palestras Eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Mais 10 palestras Pra me entender Entendeu? Entendeu a jogadinha? Eu tenho que pagar Mais 10 palestras Pra me entender Se eu não entender Nessas 10 Eu pago mais 50 Mas eu vou continuar Pagando Até eu entender A libertação astral A libertação astral Ou cósmica O jeito que você entender Ela é simples Ela é simples A mensagem deve ser clara Objetiva E ela precisa ser entendível Entendível Ela precisa ser compreendida E não confundida Porque o que os caras fazem Eles confundem Os seguidores deles Fala Nossa Tem uns caras Que falam Cada doideira Bicho do céu E o que que acontece O povo fica confuso E se torna dependente deles E os caras promovem Que eles são os Maiorais Que as pessoas Não entendem nada Que elas são Totalmente dependentes Fracas Incapazes Que ele vai dar A mensagem Que elas vão Se tornar poderosas Não A mensagem tem que ser assim Ó Vou te mostrar um negócio Você é um ser maravilhoso Primeiro comece a acreditar nisso Comece a acreditar que não existe ninguém melhor e mais superior do que você nessa terra Pra você do que você mesmo Comece a acreditar que você tem um poder, uma força que ninguém tem maior poder pra você do que você mesmo E que você é capaz de mudar a sua vida Que você é capaz de movimentar as energias cósmicas Porque o cosmos pulsa dentro de você Bom Quando você entender isso Vamos começar a argumentar sobre o universo Vamos começar a argumentar sobre o cosmos Aí nós estaremos prontos para termos um papo cósmico Mas enquanto você for de uma certa forma se sentir inferior ou incapaz Eu não tenho como abrir uma linha de conversação com você Aí nós não vamos chegar a lugar nenhum Então o que é que é o contato com o seu eu maior Tem gente que acha que Ah eu meditei com o meu eu maior Vi nada não bicho Eu acho que o Marcelo também é Eu acho que o Marcelo é picareta mesmo gente Eu acho que o Marcelo é pilantra mesmo viu Eu acho que não existe nada de eu maior não Uai só Eu acho que aqui é mineiro Baleia lá está enganando em nós Você quer o que? Que ele se materialize na sua frente? Olá, tudo bem Igual o pessoal da canalização O pessoal astra-cheirão E toda a caganeira da espiritualidade e esoterismo Você quer isso? Não, eu não te ofereço isso Isso não é contato Isso é ser um idiota Eles todos são idiotas Eu não quero que você seja um idiota O contato com o teu eu maior não é isso A partir do momento que fala Poxa, eu acredito que eu tenho um eu maior Eu acredito que quando eu durmo O meu espírito sai numa consciência muito mais avançada De um outro ser Hoje eu entendo, Marcelo Que existe algo por trás Disso tudo que eu estou vivenciando Por quê? Eu não lembro quem eu era antes de nascer Eu não sei Eu mal sei do porquê eu estou aqui Eu mal sei do porquê eu existo aqui Então eu sei que por eu nascer aqui E algo ser acobertado Existe algo maior do que isso Que não querem que eu descubra Não querem que eu saiba E por que a morte é um mistério? O porquê a morte é um mistério? E teve uma pessoa que fez uma pergunta pra mim Nessa mesma publicação, né? Uma pessoa fez a pergunta nessa publicação também Aqui embaixo Eu já desci um pouquinho Olha, Marcelo Não sei se você pode me responder Gostaria de saber por que Jeová criou o processo de envelhecimento dos bonecos da 3D Por que Jeová criou o processo de envelhecimento dos bonecos da 3D? Poxa, né? Aí tá assim Eu estudo sobre isso nos seus vídeos E não achei muita coisa sobre o tema Minha querida Isso já foi falado um milhão de vezes Mas com todo prazer eu repito pra você E pra todos aqueles que tem essa dúvida O porquê Na realidade Nós somos feitos para morrer Para acabar Nós temos um prazo de validade Nosso corpo ele nasce E temos um relógio regressivo Que ele, o que? O processo de envelhecimento É o fim do seu personagem Porque Esses extraterrestres Se você for contar na realidade Eles vivem o que nós chamamos de eternidade Você já imaginou um ser viver Tipo Sete trilhões Quadrilhões de anos que nós entendemos? Pô, então eles vivem Uma longevidade inimaginável pra nós Nós chamaríamos de ser eternos Os extraterrestres O seu eu superior Ele é assim Mas na realidade O que acontece? O envelhecimento é justamente pra matar Você começa já com Você nasce Todo bebezinho nasce Com um relógio de regressão Ou seja Você já nasce Programado Para morrer Ó Você já nasce Programado Ou programada Para morrer Você nasce para morrer Então O seu corpo vai se degradar Configurado biologicamente E para matar o seu personagem Então É por isso que eu falo Que as pessoas Têm que entender Que o apego material Não vai levar a nada Porque na realidade Você Nada é seu Nem o corpo é seu Porque eu sei que ninguém Quer morrer Eu sei que se vocês Estivessem em poder Vocês estavam tudo aí Brotinho, brotinha Vinte aninhos Né? Todo mundo estava Filezinho Não estava? Fala a verdade Fala a verdade Os neguinhos Estavam tudo 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 nos top Mas não é assim Porque Fomos feitos Para acabar Somos programados Para deixar de existir Essa é a realidade Então Né? É O que que é a conexão Com o eu maior? A partir do momento Que tu fala Eu acredito Eu sei que eu tenho Eu sei que Nesse ângulo Tem caroço Nesse mato Tem cachorro Por quê? Porque na realidade Para vocês entenderem A partir do momento Que você fala Do eu maior E você Faz meditação Crendo Na existência dele Já existe uma conexão Porque Conversa com algumas pessoas Sobre o eu maior E tenta explicar Da forma Que eu trouxe Nesse trabalho A explicação Do eu maior Os neguinhos Mas rendem sua cara Não existe não Você é você É seu espírito Você é o céu Da presença De Deus Você está aqui Né? Você era Lá na presença De Deus Aí morreu Voltar para a presença De Deus As pessoas Elas são muito Arroz e feijão A religião Coloca eles Arroz e feijão Só que você Tem que partir Para a mistura Né? Você tem que partir Para uma mistura Mais saudável De fontes De informações Então a partir Do momento Que você Você acredita Que existe um eu maior? Você acredita Que antes De você existir Você era um outro ser Que você não é esse agora? Você acredita Que todas as noites Quando você dorme Este ser Toma consciência E que quando você morrer Você vai deixar De existir Você não vai ser Esse personagem E você Ele vai voltar Você voltará A ser aquilo Que você Era antes De nascer Esse é o eu maior E se você acredita Nisso Se isso pulsa Se isso vibra Dentro de você Você tem a conexão Com ele Ela pode ser Aprimorada Mas existe uma conexão Entre você e ele Entendeu? Essa é a conexão É o acreditar E saber que ele existe É senti-lo É sentir dentro de si Vibrar dentro de si Caso contrário Cada um tem uma teoria E cada um tem uma falácia Então onde eu falo pra você Se você crer Você está conectado Então E o seu eu maior E você trabalha Através de sentimentos E energias sutis Sutis Não acredite Não pense Não espere Que o espiritual Vai baixar um eu maior Ali Olha Eu sou seu eu maior Vagabundo Você está fazendo coisa errada Você está me fodendo Aí lá do outro lado Eu vou te arregaçar No meio Vagabundo Não é assim não Não existe isso não Só que você está achando Que o seu eu maior Vai se materializar Igual Igual lá O Obi-Wan Kenobi Depois que ele morreu Ele aparecia pro Luke Ele aparecia o espírito Pro Luke Luke Eu estou com você Os não quem Estiam os Thundercats Tinha o Jaga O Jaga Era o mentor Do Lion O senhor Dos Thundercats E quando o Lion Estava na Pitimba Aparecia Lion Jaga é você Não Não é eu não Você está vendo A minha mãe É lógico que é eu Lion Lion Acredito em você Lion Chame o olho O olho de Tandera Lion Ele lhe obedecerá Mas Tiago Como assim Eu vou chamar O olho de Tandera Acredite Lion Chame o olho De Tandera Ele lhe obedecerá Você é o senhor Dos Thundercats Lion Aí Olho de Tandera Venha nas minhas mãos A espada Vinha Vocês acham que conexão Com o eu maior Vai ser nesse estilo Não Aí vocês estão Passando Pra lá Da fantasia Pra lá No máximo Vai aparecer Um obsessor No encosto Né Eu Eu exijo aqui Eu peço Que o meu eu maior Se manifeste O meu eu maior Ele Ele apareça Pra mim Aí dá aquela explosão Imagina Você tá dentro Do seu quarto Eu vou meditar Nossa Não tô sentindo nada Cara Que o gordo é mentiroso Ô gordo mentiroso Do cão Aí você tá sentado Na sua cama Aí de repente Você fala assim Não pera Eu vou tentar Uma coisa aqui Se existe O meu eu maior Que ele se manifeste Para mim Eu quero vê-lo Aí de repente Dá aquela explosão De fumaça Explode Aquela fumaça Dentro do seu quarto Ele Eu sou seu eu maior Você me chamou O que você quer? Seu eu maior Tá meio esquisito Não tô Não tô Não tô sentindo Muito bem Muito bem Que você que não O que que é você? Sou seu eu maior? Você me chamou Eu vim aqui O que que você quer? Pô Aí tu tá lascado Né? Esse eu maior Aí não é bem O eu maior Que você espera Então a conexão Com o eu maior Ela é uma coisa Sutil Sentimental Ela é uma coisa Que fala dentro De você Você vai meditar Você vai entrar Em conexão Com calma Nesse momento Você vai esvaziar O seu pensamento Seu coração De raiva De angústia De mágoas De inveja Ou qualquer sentimento Que trave O seu espírito Se você tem raiva De alguém Se você tem ciúmes De alguém Se você tem inveja De alguém Se você não gosta De alguém Mesmo que Mesmo que ela tenha Te dado motivo Eu sei que muitos Não gostam de graça Porque o ser humano Ele tem a mania De não gostar Porque ah não gosta Ah não fica a cara Não fica a cara Se você Tem isso dentro de você Acredito Você não vai conseguir A conexão De forma sutil Com o seu eu maior Porque Para conectar ao eu maior Você precisa estar Bem Neutro Neutra Da realidade Tridimensional Se você estiver Bem neutro Ou neutra Da realidade Tridimensional E dos sentimentos Que essa realidade Lhe proporcionam Medo Angústia Raiva Ciúme Inveja E tudo mais Você não vai conseguir Se projetar Consciencialmente E sentir De forma sutil Muito Muito suave A conexão Com o eu maior Você não vai Se conectar Com o eu maior Pô Eu vou meditar Pro eu maior Quero que mata Aquele cara Que eu odeio Aquele cara O eu maior Fala comigo Eu maior Eu quero que você Faz um serviço Aí pra mim Você quer que você Faz um serviço Aí pra mim Eu quero que você Dá o cabra De um cabra Que eu odeio ele Não Não é assim Se você tiver Raiva de alguém Rancor Inveja Ciúme Qualquer sentimento Que não seja legal Que é Sentimento Da terceira dimensão O eu maior Eu maior Não vai conseguir Falar com você Porque isso É sutil Pra falar Com um ser De uma outra Esfera dimensional De uma outra Realidade Dimensional Você não pode Estar Preso a essa Como que eu vou Conectar A um ser De uma outra Dimensão Se os meus Pensamentos E energias Estão presos A essa dimensão Então você tem que Entrar no estado De neutralidade De se neutralizar Daqui Para abrir Uma conexão Você tem que estar É Digamos É Configurado Você tem que estar Num estado espiritual É compatível Guardem essa palavra Compatível Para você se conectar Com um ser De uma esfera Superior Que a quarta dimensão É muito superior Aqui é muito Derrubado Para você se conectar A uma esfera Maior Você precisa estar De uma certa Forma Configurado Ou Adaptado A energia Você tem que Buscar o estado De neutralidade Daqui Da terceira dimensão Você tem que esquecer A terceira dimensão Você tem que se limpar Da terceira dimensão E você tem que estar Mais Pronto Na conexão De uma outra esfera Aí O eu maior Falará Através de forma Sutil Sentimental Com você Como que eu vou me conectar Com um ser de uma outra esfera Se eu estou preso A As armadilhas As âncoras Que me Prende A este mundo Como que eu vou Conectar com seres De outra esfera Se eu sou Tridimensional Pra caceta E como é que é Tridimensional Pô Eu tenho raiva das pessoas Cara, eu tenho raiva de alguém Pô Eu detesto Alguém Eu tenho ciúme De alguém Eu tenho Medo Da pessoa Eu tenho raiva Eu tenho ódio Eu tenho inveja Daquela pessoa Pô Tu tá só nos sentimentos Tridimensionais Como que um ser De uma Classificação Maior Vai se conectar Ancorar A você Ser o meu maior Não tem conexão não Não tem conexão não Então eu falo pra vocês Tem que estar bem Ó Bem Leve Digamos assim Para conectar-se Com ele E entendê-lo E as vezes até Eu viro que ele Precisa que você faça Pra ele Essa É a forma Como as coisas funcionam Que é a mais difícil E é mais fácil A partir do momento Que você entenda Essas coisas Entendeu? Então Continuando Vocês entenderam O que é O que é A conexão com o eu maior Ou seu eu superior Vocês entenderam A conexão Essa é a conexão Os passos Para ter a conexão Com ele São esses É simples Né? É simples É possível Manter uma conexão Com o eu maior O tempo todo Para que na hora Do loop Ou na hora Que a terra estiver Em mim O fragmento do superior Casca fora Gente eu já expliquei Para vocês Como ir embora O estado De neutralidade Desapego Da terra Acreditem Ejetam vocês Para fora Dela Ejetam vocês Para fora Isso tudo Por isso Tem um aprisionamento Sentimental Quando você Está neutro Nisso Automaticamente Você é ejetado Jeová não quer Ninguém Com ele Que não seja Da forma Que ele gosta É muito simples Isso Onde fica O trabalho Dos greys Que serão Tutores da terra Os trabalhos O trabalho Dos greys Estão aqui Dos colups Eles estão aqui Trabalhando Com vocês Acordando vocês Relacionados a nematões 70 raças Olha Hoje eu entendo Por que esses seres Me escolheram Para fazer esse trabalho Devido a minha Média unidade Da forma neutra Eu sou ignorante Eu sou muito Turrão Eu sou bem Ogrão mesmo Vocês não fazem ideia Eu sou 880 Ao extremo No nível Master Hard Plus Top Comigo Não tem Meio termo Por isso Que eu Não sou muito Bom De fazer Amizades Ou manter Amizades Porque eu sou Um tipo De cara Eu sou autêntico Entendeu Se eu tiver Que mandar você Se fuder Para os quintos Dos infernos Eu vou mandar você Sem dó Porque quem sabe Eu mandando você Se fuder Você não cria Um buraco Negro Dentro de você Você entra Em estado Digamos De crise Existencial E você Não pensa Direito Porque tem Gente Que se só Funciona Manda ela Se fuder Tem gente Você fala Você fulano Você entendeu Entendi Aí a pessoa Vai lá Faz a merda Pessoa Você entendeu Você vai Explica De novo E você fala A pessoa Você entendeu Entendi Aí a pessoa Vai lá E faz a merda Aí você fala Para a pessoa Você entendeu Fulano Pela terceira vez Você entendeu Entendi Vai lá E faz a quarta vez Aí você já está Explodindo Aí você chega Na quarta vez Você fala Você entendeu Fulano Entendi Ela vai E fode a quarta Aí na que você fala O desgraça O filho da mãe O filho do satanás Que eu vou te Regaçar na porrada Seu Seu merda Seu corno Sua porcaria Isso é porque Eu estou maneirando Os palavrão Porque se não tivesse Restrição de palavrão No youtube Vocês iam estar Tudo horrorizados Com o que iria Sair da minha boca Você fala Senhor filho do cão Excremento Da humanidade Seu lixo Seu burra Analfabeto Seu deb mental Vou te regaçar Na porrada Seu FDP Vou te Destrunchar Na parede Vou te passar No chapisco Seu mobral A pessoa Por que você Está me magoando Assim O que eu estou Fazendo de errado Presta atenção Seu imbecil Seu animal A pessoa Vai prestar atenção Ela vai prestar atenção Porque ela não quer Ser xingada Ela não quer ser maltratada Ela não quer ser De uma certa forma Hostilizada Dessa forma Aí ela fala Não vou fazer Pera Eu entendi Eu não quero ser xingado De novo Agora eu vou fazendo Nunca mais Eu vou ser xingado De novo Daquela forma Que eu fui tratado Nunca mais Na minha vida Eu vou ser tratado Eu juro que eu faço Tudo certo Mas eu não quero Ser tratado Daquela forma Aí funcionou Aí funcionou Eu sou desse jeito Eu falo uma Duas Vez Na terceira Eu já estou regaçando Eu sou no meio Nas palavras E olha Que eu não vou estar Maneirando Nas palavras Pro causa do youtube Pegar meu vídeo Aqui não Eu vou estar sendo Bem o mesmo Minhas palavras É bem astral Entendeu Então onde eu falo Pra vocês As pessoas Têm que entender Que o ser humano Ele É por isso que eu gosto Do astral É por isso que eu Prefiro o plano Astral Porque lá é real Lá Não tem Nenhum conceito Lá não existe Moldes Escultura Lá é o pau Quebrando o tempo Todo O papo é reto É claro E objetivo E você vai entender Porque se você não entender Você vai querer entender Você vai querer entender Então o que que eu faço Por que que eu entendi Que eu faço esse trabalho Por quê Porque Eu consigo Canalizar Ou receber informações De muitas Múltiplas raças Temos muitos Árgons Presos na terra Que precisam saber Que são Árgons Precisam saber Que pertence A uma galáxia Chamada Satã Que Satã Não é o Satanás Da Bíblia Que Jeová Utiliza como Seres abomináveis Muitos Greys Estão presos Muitos Reptilianos De Órion Estão presos Aqui Tem que acordar Tem que acordar Reptilianos Quantos draconianos Estão dormentes Neste mundo Eles tem que acordar Eles precisam Acordar Temos Muitos Cidadões De Sírios Dormindo Neste mundo Precisam Acordar E eu tenho Autorização Para fazer Esse trabalho De acordar Justamente Esses grupos De seres Violentíssimos Em energia Então Eu me transmuto Em energias E isso está Se tornando Mais frequente Ao longo Do trabalho Então Eu consigo Me conectar A uma energia E passá-la Para quem Eu vou explicar Como que é o trabalho Vamos pegar Um grupo De 100 pessoas Vamos dividi-los Em 5 grupos De 20 Em determinada Época Do trabalho Um grupo De 20 Está muito Motivado Mas os outros Estão Meio termo Estão Estão Assim Na água morna Aí está Naquele assunto Naquela série Aí depois Eu mudo Para um outro Tipo De energia No trabalho Aquele grupo Que estava Muito aceso Dá uma Mornada Os outros Daqueles Que estavam Mornos Acendem Ficam Todos Vigadões Ficam No hype Na energia Total Aí quando muda-se Aqueles outros Dão uma mornada Mas continuam firmes Assistindo Mas a frequência Não está arrebentando eles Assim de forma Compactante Aí um outro grupo Que estava morno Acende E fica No hype energético Total Então vai Transmutando Por isso Tem horas Que você está Sentindo um trabalho Maravilhoso Tem horas que falam Pô, peraí Trabalho Não está Igual Tava O que aconteceu Aí de repente Volta tudo de novo Pô, cara Estou Estou fascinado No trabalho Pô, o trabalho Está legal Está top Então assim É cada um Uma frequência São grupos Então a gente faz Esse trabalho Com grupos Entendeu? Então eu falo Para vocês Que A Da forma Que eu faço É uma forma De interagir Com vários seres De uma maneira A dar o meu corpo A minha energia A minha consciência Para que isso Seja feito Então esse trabalho É um trabalho Para múltiplos seres Tá? Independente De onde você é Ou que você é Acredite Você é fantástico Não é quando eu cheguei Na internet Que era assim Quem era reptilian O Grey Era amaldiçoado Essas raças reptilianas Os Greys Eram comedores De criancinhos Reptilianos Não valia nada Nem se falava Em draconianos Sabiam? Não se falava Em draconianos Quem trouxe O draconianismo Fui eu Eu trouxe O draconianismo Trabalhando Para os dracos Sendo usado Para os dracos Canalizando Para os dracos Trabalhando Na energia Dos dracos Os dracos Me concederam Autorização Para falar Por eles Neste trabalho E trazer O draconianismo Não se falava Antes dos chamados A despertar Não se falava De dracos Era ufologia Como vocês compreendem Entender Era só Greys e reptilianos Arcturianos Pleiadianos E só Era mais ou menos Esse estereotipo Quando chegou Os chamados A despertar Eles trouxeram Os draconianos O povo pirou Porque Aí foi explicar O que é Os draconianos O que é Os greys E variedades De greys Foi explicar Sobre a farsa Pleiadiana A farsa Dos arcturianos Porque antigamente Era assim As pessoas Sentiam vergonha De dizer Que eram reptilianos Mesmo se elas Soubessem Que eram reptilianos Elas tinham vergonha Porque era hostilizado Porque existia Um conceito Um rótulo Que todo reptiliano Era mau Tinha 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 vagabundo Falando que Pessoas De origem reptiliana Tinha um cheiro De pus Sério Tem pessoas Sem vergonhas Oportunistas Pessoas Mal caráteres Pra vender Materiais Livros E todos os porcarios Dizendo que Se você Era de origem Reptiliana Seu cheiro Era de pus Ah Vai se lascar Meu Vai ser vagabundos Lá longe Você entende Se você era Isso já Pra entrar no seu mental E você repudiar Opa Pera aí Pus Não cheira Pus Fede Eu não vou ser reptiliano Eu vou ser tudo Aí os caras montavam Aquela estrutura Reptiliana Os greys Vagabundos Malevolentes Lixos E temos aqui Os pleadianos Arcturianos ETs azuis E escambau A4 São os Aí a pessoa Queria ser daquele lá E aí a pessoa Queria a energia Daquele Porque a energia Daquele Era uma energia Maravilhosa Porque ninguém Queria ser Ninguém queria Cheirar pus Não Pera aí É cada É cada doideira Não É sério Se você é de origem reptiliana Você cheira pus Ó as pessoas Que tem origem reptiliana Cheiram pus Cara Era Tanta asneira Era Tanta Baba Que se Nesse Brasil Que realmente Não Tem livro Que fala isso Tem livro Que fala isso Que pessoas Que possuem origem Ou Possuem a essência reptiliana Cheiram pus Você sabe Você sabe o que é pus Pus É aquele Quando você machuca Forma Aquela Água Aquele líquido Espesso Amarelado Que é de bactérias Mortas Aquilo ali fede Você estoura uma ferida Com pus Tá fedendo E diziam Que as pessoas De origem reptiliana Ou essência Cheiravam pus Por natureza Pera aí Ó meu amor Você tá dando Cata numa nega Lá Né Só Você tá lá Grudado Aí você Você pega Você dá um cheiro No cangoto dela Assim ó Você dá aquele cheiro Você dá aquele cheiro Assim ó Você afunda o nariz No cangoto da nega Aí você fala assim Olha rapaz Você cheira pus Oh my gods Ela cheira pus Oh meu Deus do céu Ela é reptiliana Oh meu pai O que eu faço agora Meu Deus O que que eu faço Meu pai Eu descobri Que ela é uma reptiliana Como é que eu falo Pra ela Que eu quero ir embora Que eu não posso Ficar mais perto dela Oh meu Deus do céu E agora Se eu falar Que eu quero ir embora Será que ela vai me devorar Me comer vivo Comer as minhas tripas Comer os meus borfes Oh meu Deus Agora Eu descobri Ela é uma reptiliana Porque ela cheira pus Bem-vindo A picaretagem Da ufologia Excremental brasileira São contatados do Brasil São contatados brasileiros E aí Brasil tá bem descontatado Não tá Fala a verdade Brasil tá bem descontatado Não tá E aí a galera Pira Pirava né E aí a galera Caia no conto Desses caras Comprando todos os materiais Fazendo o curso A galera comprometia Uma boa parte Dos seus salários Pra esses caras E tinham vergonha Então quando Chamados a despertar Vê Ele mostrou Olha Se você é reptiliano Fantástico Você é lindo Não Você não é comedor De criancia Não Você é um ser maravilhoso Cósmico Bonito Inteligente Sim Reptilianos Tem muitos honrados Sim São bons Você é um draco Um ser majestoso Você é um grey Que lindo São hiper Mega inteligentes São De uma capacidade Violenta As pessoas Começam a se identificar Pô Pera aí É isso mesmo Kif é depois do que? Eu sou um reptiliano Aí tinha umas barangas Na internet Antes de surgir Os chamados a despertar Antes dos chamados A despertar Tinha Uma galera Na internet Seguindo esses Contatados Tá bom? Gente Que estranqueira Quando eu falava Que era reptiliano Sabe aquelas pessoas Aquelas tranqueiras De mulher Com as tranqueiras De cara É Que nós mata Nós destrói tudo Mexeu com nós Nós arranca até os miolos Nós enxeram o dedo Pelos olhos E arranca o cérebro Sabe? Tinha umas Muitas mulheres Esquisitas Cara Uma mulher Uns elementos Esquisitos Nossa Somos reptilianas Nós vamos acabar Com você No astral Você não deveria Ter mexido Com nós Mas Uns mulher Cara Uns três Esquisitos Véi do céu Ó meu pai Gosto nem de lembrar Um povo Estranho Cara O povo Sabe aquelas Pessoas rejeitadas Aquelas pessoas Problema Mais master Hard Mass Pluster Top De autoestima Aí as pessoas Se sentiam rejeitadas Ana Sou reptiliano Arregaço tudo Lógico Aí os bonitinhos Engravatados Os mauricinhas As pessoas normais Eram os pleiadianas Eram arcturianas E essa galera Promovia o reptilianismo Né O pessoal olhava E se falava Meu pai do céu Chamados a despertar Vem mostrar Para as pessoas Você Que é uma pessoa Digna do bem Que você é uma pessoa Normal Entre aspas Né Você não é Essas coisas Aberradoras Você pode ser um reptiliano Isso é maravilhoso Isso é fantástico Isso é sua origem Você é um ser lindo Você é um ser Maravilhoso Não é o que esses Esses malucos Estão falando Então A gente trouxe isso Eu fui utilizado Para canalizar Já trabalhei com Canalizações Reptilianas Canalizações De draconianos Dos árgons E tantas outras raças Eu posso Canalizar Eu posso Incorporar as energias Incorporar É juntar Junto da minha E falar com vocês Através dos vídeos Então eu falo Para vocês Esse trabalho É um trabalho Que me proporciona Ter essa condição Né Como um amigo Mesmo disse Onde estão Esses seres Eles estão com vocês Esse trabalho É uma junção Junção Uma reunião De múltiplos seres Que estão falando Para você Meu amigo E minha amiga Porque eles são os seus E eles estão chamando vocês Para voltar Para casa Vocês não precisam Pagar Livro Curso Nada Apenas Pare Pense Reflita E analise É tudo Que vocês Precisam fazer Largar De preguiça Largar De preguiça Entendeu E para terminar Esse vídeo Às vezes Penso que não sou lá As coisas Cara Que pensamento Mais triste Porque é isso Que os outros Contatados Escritores De livros Orgonites Joias Palestras Fazem Eles querem Que você sinta Assim Eles querem Que você Tenha esse pensamento Porque é esse pensamento Que gera Lucro Para eles É assim Que os seres Da luz Os mestres ascensionados Deus, Jesus E toda essa galera espiritual Querem que você sinta Eles querem Que você se sinta Assim Porque você Jamais vai se sentir capaz Você vai ser dependente De eles Você está na dependência De alguém É isso que eu Faço o meu trabalho Essa é a minha missão De encarnado Na terra É mostrar pra você Que você não precisa disso Que eu vi isso Eu vejo isso Eu sei disso E você vai comprovar isso Mas eu quero que você Comprove isso De uma maneira especial Que você comprove isso Tando por cima E não tando por baixo Como um fracassado Ou uma fracassada Que você não é Você não é mesmo Entendeu? Essa é a minha missão Então aqui Você colocou Às vezes Penso que Não sou lá As coisas Todas No cosmos E que o cosmos Não precisa de inútil Como eu Eu digo pra você Se os seres cósmicos Chegaram até você Através desse trabalho Trabalho que Aqui você não compra nada Você não Você não gasta dinheiro Esse trabalho é livre Ele é grátis Pra todo mundo Pro milionário Com dez especializações Na USP Em Harvard Em tudo quanto é lugar Aquele senhorzinho Com a enxadinha Nas costas Lá na roça Que mal sabe ler Por isso que eu falo Bem simplão Bem simplório Pra que Deja aquele mais humilde Me entenda tão bem Quanto aquele que Se a nossa Esse gordo fala mal Vixe esse gordo Conjuga os verbos Totalmente errado O cara é cheio De expressões idiomáticas O cara é cheio De sotaque regional Mas tá me entendendo Não tá O imbecil O importante É que você me entenda Nem que seja Pra me criticar Mas quem sabe Você me entendendo Não entra alguma Porcaria Na sua mente Se você tá me entendendo É a minha missão E Eu quero Que aquele senhorzinho Que nem sabe ler Nem escrever Que ele fala Pô Eu gosto mais do que é gordo Porque o gordo fala besteira Mas ele fala as verdades Eu racho de rir com aquele gordo É que o cara é muito doido A minha missão é essa Ser entendível Compreendecível Pra todo mundo Desde o analfabeto Que não consegue ler e escrever Ele vai me ouvir E me entender Perfeitamente Ao cara mais estudado Renomado Diplomado Esse é o trabalho De libertação Do despertar De consciência Cósmica Ser entendido Ser compreendido Em todos os detalhes Isso É o que eu faço Porque na realidade Os grandes Palestrantes Os grandes Nomes Da ufologia Ou de outros termos Espiritualistas Adoram falar bonito Fala difícil Falam De uma forma Digamos Bem Em português Trabalhado Polido E somente Aqueles que eles acham Que são do nível Deles Vão entender Foda-se a ralé Porque as vezes Aqueles que estão No nível maior Eles acham Que tem mais grana Pra adquirir Consumir as coisas deles Entendeu Então esse Esse trabalho Se esses seres Estão falando Pra você As vezes Você escreveu As vezes Pensa que não sou lá As coisas todas No cosmos E que o cosmos Não precisa de um útil Como eu Ele precisa muito De você Você não tem ideia O quão ele precisa De você O quão você É importante Para que toda A cadeia Cósmica Funcione Para que Ela vibre Para que ela Se transmute Se renove Ela precisa De você Ou ela precisa De todos Vocês Você vai compreender Isso um dia O que eu estou falando Você vai entender O que eu estou falando Um dia Quando você se vê Quem você é Quem você é O amigo colocou A ralé Não compra curso Sim A ralé Não compra curso Os professores Renomados Não falam Para a ralé Ralé Digamos Não tem dinheiro Quem tem dinheiro São os diplomados Os diplomados Para mim É os mais Otários Me desculpe Se você é Se você está aqui O universo Viu você E você Sorriu para o universo Mas essa galera Que ficam Comprando essas porcas São os mais Otários Que existem Dinheiro De otário É matula De malandro Por isso Eles falam Bonito Porque esse mundo Ele tem Ele tem Um logo Ele tem Um rótulo E o cosmos Não é nada Isso é que nem Existe no cosmos Então onde eu falo Para vocês Né Se fosse Eu vou só Para terminar Às vezes Penso que não sou Lá essas coisas Todas no cosmos E que o cosmos Não precisa De um inútil Como eu Se você fosse Uma viga de concreto Como que um dos seguidores Que seguisse Os chamados A despertar O que motivaria A lutar Para se libertar De seres Que você nunca Nem viu E que se vê Caga todinho De medo Pois eu acho Que se eu ver No espírito Eu infarto Eu enlouqueço Talvez o medo Dentro de mim Me impede de tentar Você vai tentar Porque na realidade Eu vou chegar Mais pertinho De vocês Você vai tentar Porque na realidade Presta atenção Se eu não visse Nenhum ET Se eu não visse Nada Se eu não visse Espírito Se eu fosse Uma pessoa normal Nasci Normal Né Sou um ser humano Totalmente configurado 100% O que motivaria Marcelo? O que me motivaria? O que me motivaria É saber que Eu vou nascer E vou morrer Que eu não vou existir Que eu nasço aqui Eu sofro Eu tenho tristeza Eu tenho medo Eu tenho fome Eu tenho sede Eu tenho medo De perder o meu pai O medo De perder a minha mãe O medo De perder os meus filhos Ou as pessoas Que eu amo É o medo De não saber O que virá Depois da minha morte Pra onde eu vou O que vai ser de mim O que eu fiz Em outros lugares O que era O que eu fui Antes de nascer Por que que eles Não me permitem saber Ou por que que eu Mal lembro dos meus sonhos Por que que eu tenho Que dormir Por que que eu tenho Que dormir Por que que eu não posso Ser um ser De energia constante E contínua Por que que eu Sou obrigado A dormir Como que se eles Me obrigassem Apagar o meu boneco O por que que eu Acabo Por quais garantias Eu tenho de existir Deus Deus não se mostra Deus Quem fala em Deus Deus não é visível A ninguém Sentimentos Vibrações Energias Calafrios Qualquer espírito É capaz de fazer Um humano tridimensional Ter energias de calor Energias de frios Calafrios Energias pulsando Isso é normal Um espírito Tira de letra Num tridimensional Enganado O que me motivaria Era acabar com isso Acabar com tudo isso Acabar com todo esse mistério Que não é legal Aquilo que é escondido Não é legal Não é legal mesmo Então onde eu faço Esse trabalho Motivando vocês A acabarem com isso Ponham um ponto Final nisso E voltem para o universo Cosmos E vocês vão ver Que tudo aqui É uma mentira É uma farsa E nunca 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 Menospreze A si mesmo Porque é isso Que os seres espirituais Que a humanidade Chama de deuses Avatares Seres de luz Querem Que ela seja escrava Deles o tempo todo Por toda a eternidade Nunca deixando vocês Saberem quem vocês Realmente são Ou de onde vocês Vêm Ou o que é o universo O que é o cosmos Eles querem vocês Apenas como personagens Temporários Que nascerão E viverão E acabarão E eles nem ao menos Estão se importando Se você Sente algo Ou desenvolve algo Você é apenas Um produto temporário Sem utilidade Apenas Virador de energia Mas eles não Respeitam vocês Em nada Então O que me motiva É ir embora Encontrar a saída Uma verdade maior Do que essa Porque se você For analisar Você verá Que tudo isso Não passa De uma grande mentira Uma grande enganação Um aprisionamento mental Feito nos moldes Mais fantásticos Dos extraterrestres Que são aqueles Que nem ao menos Se mostram aqui Pois na humanidade Os governos Dizem Não existem Extraterrestres Não sabemos Se existem Vida no universo Não é assim Que os governos Falam Então meus amigos Eu digo pra vocês Para muitas pessoas Que tinham Essa dúvida Espero ter sido Claro E objetivo Para que Vocês busquem A verdade De vocês No estado Neutro A este mundo Façam a conexão Com o cosmos O universo A conexão Com seus eu superiores E a conexão Com seu eu maior De forma correta De forma correta Esse é o meu trabalho Gratidão imenso Um ótimo Final de semana Para as pessoas Que forem assistir Isso Esse final de semana E Posteriormente Muito obrigado E semana que vem E entender o que eu estou Dizendo Foi um grande prazer Muita paz E muita luz E até o nosso Próximo encontro Meus grandiosos Amigos cósmicos Tchau, tchau